A Igreja Novas de Alegria reuniu muitos membros da comunidade para assistir a uma peça sobre a crucificação e a ressurreição de Cristo. Um drama que emociona e continua a emocionar. A crucificação de Jesus Cristo foi encenada no feriado da Páscoa na comunidade de língua portuguesa. A peça A Cruz e o Túmulo retrata também a vida e outros episódios do Filho de Deus. O pastor Rui Nunes foi um dos organizadores e também fez parte da peça. Uma alegria muito grande, porque sendo todos voluntários e ninguém sendo remunerado para o efeito, pensando em ensaios, nós fazíamos às terças à noite, sextas à noite, às vezes dias de frio, dias de chuva, pessoas que saíam do trabalho diretamente para vir para aqui sem jantar. Requer uma dedicação e um amor que vai além daquilo que é normal e isso deixa nos muito felizes porque percebemos a verdadeira motivação das pessoas. Não é o que podem obter com aquilo que fazem, mas há um trabalho de dedicação honesto que procura de alguma maneira servir por amor. Os atores são todos voluntários. Jesus Cristo, nesse musical de Páscoa, foi encenado por um brasileiro. Foi a primeira vez que eu participo de uma peça, em qualquer lugar. Não, eu já participei na escola, quando eu estava no ensino fundamental, mas foi maneiro, trabalhar com todo mundo. Como é que foi a experiência? Ao mesmo tempo que é legal, você fica mais ou menos, porque você está com só uma sunguinha na frente de um monte de gente, então você fica um pouco envergonhado, mas normal, faz parte do trabalho. Eu comecei a congregar aqui na igreja no início do ano e o pastor só veio falar comigo e perguntou André, a gente vai ter uma peça na Páscoa e ele perguntou se eu queria fazer o papel de Jesus. Eu falei, não, pode ser. Manuel Valdez interpretou João, que estava sempre ao lado de Jesus e também um grande amigo de Pedro. Foi um pouco difícil, talvez nos últimos dois, três dias é que incorporei seriamente a personagem, porque é difícil o tempo que temos cá para poder praticar e estamos sempre preocupados, mas talvez nos últimos dois dias, mesmo ontem, acho que senti, mesmo hoje, quando estava a fazer a peça, eu acho que não houve um minuto que não conseguia chorar, mesmo a prestação dos outros personagens, eu estava a me emocionar bastante, mas antes nunca tinha sentido assim, tanta aquela emoção. Acho que hoje foi o dia que senti mais a personagem. A peça Cruz e o Túmulo foi escrita pela esposa do pastor. A pastora Tânia Nunes disse que apenas mergulhou nos acontecimentos para pôr no papel a passagem de cada personagem. Ora, a inspiração está na Bíblia mesmo, porque eu tenho como base aquilo que escrevo, normalmente a Bíblia, o que está escrito, e como aquilo que está escrito é alguma coisa que só em si, os acontecimentos são fortes, por isso não é preciso muita coisa para pegarmos no que está escrito e fazermos o que fizemos. Então, de facto, procurei manter-me fiel àquilo que estava escrito, criei ali um pouco de imaginário também, pensando no que as pessoas, as personagens, que estariam na vida real, diante daquela situação que eles estariam a pensar, e recriei um pouco, apenas com base naquilo que estava escrito. Ora, a seleção das pessoas, nós trabalhamos com voluntários. Em primeiro lugar, nós perguntamos a quem gostaria de participar, e há ali algumas pessoas que eu já sei, que normalmente estão sempre dispostas a isso, vivem longe, mas mesmo assim, lá está por amor, estão prontas a dar o seu tempo, dos seus recursos, dos seus talentos, e é assim que nós conseguimos juntar o elenco e trabalharmos juntos. Ao fim, há ressurreição. Batizando-nos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho a dar. E eis que eu vos dou convosco todos os dias, até a consumição dos séculos. Amém! O público que foi prestigiar este evento da Novas de Alegria ficou emocionado. Eu gostei muito da parte de quando os falecidos pegaram Jesus na cruz, é tremendo, mas quando Jesus ressuscitou, eu gostei ainda mais. Tudo é boa, mas no momento que Jesus morre e ressuscita, aí é que vem uma garra na nossa alma, que nós sabemos que o nosso Jesus não está vivo numa cruz purgada, Ele está cruado da glória no céu. E um dia, muito em breve, Ele virá, virá buscar os redimidos, aqueles que já aceitaram como o seu único e salvador. E só lembrar que Jesus está vivo, e que Ele é a solução para as nossas vidas, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém! Tem a ver alguma parte que gostou mais? Sim, quando Jesus saiu do túmulo. Foi essa parte que me tocou mais. A peça, quer dizer, foi de quer dizer tudo, já tinha visto que aqui Deus está no céu e está presente quando nós precisamos dEle. Jesus é o caminho e a verdade. Ele diz na sua palavra, quem me negar a mim será condenado, quem quer dizer, vai aceitar, será salvo. Jesus é o caminho e a verdade. Eu gostei de tudo. Eu gostei das partes todas. Tive alguma que emocionou o Senhor? Principalmente as que pretende a Cristo, menciona, que Ele não merecia o que lhe fizeram. Mas a gente somos os culpados. Mas eu tenho a bondade infinita, a gente fazendo-lhe mal, quando for para Ele ou para o outro. O nome da Jesus, o que é o Senhor? Correio da Manhã, Canadá Televisão, 24 horas por dia no canal 893 da Bell5, agora também na Siri TV. Todos os domingos, entre as 11h30 e o meio-dia, acompanhe a CMC TV, com reportagens da comunidade, entrevistas, entretenimento e muito mais. CMC TV, agora também na Siri TV. Mais televisão, melhor televisão.